Salve, salve galera, por aqui sou eu, Biratan Nascimento, e hoje eu vim para uma dica bem rápida aí, que foi um pedido aí do pessoal da aula de segurança. A gente teve uma aula e a gente testou lá um esquema para geração de hash, a gente falou um pouquinho sobre hash, mas ficaram algumas dúvidas aí nessa geração desse hash. Então eu vou criar uma pasta aqui, dentro dessa pasta eu vou abrir o terminal, trabalhando aqui no Linux, e vou criar um arquivo em branco. Notem que o arquivo está aqui, com a permissão comum aí, de usuário, leitura escrita do usuário. E o que eu quero é gerar um hash baseado nesse arquivo. Basta eu digitar então o comando md5-san e o nome do arquivo que eu quero. A partir disso, ele gera aí, ele calcula o hash para mim, aparece o número então que é referente a esse arquivo com o formato que ele tem e o tamanho que ele tem. Caso eu venha a incluir algum texto dentro desse arquivo, vocês vão notar que com o mesmo comando o hash vai ser modificado. Então, um número hash é para você comprovar que o arquivo que saiu é o mesmo arquivo que chegou. Um exemplo bem prático que a gente tem aí é quando a gente baixa algum arquivo da internet, uma distribuição, um ISO de um programa, que ele tem lá um número. E esse número é o hash gerado por md5, sha, algum tipo de gerador de hash, de cálculo de hash. Se a gente depois de baixar o arquivo a gente fizer o teste e os números baterem, a sequência bater, quer dizer que o arquivo baixou sem problema, que é o mesmo arquivo, que não corrompeu, que está tudo ok. Se der alguma diferença é bom a gente ficar um pouco alerta. Para quem não está muito familiarizado com o terminal, no Linux a gente também tem esse programa aqui, gtk hash, que faz o mesmo serviço. Eu seleciono o arquivo lá e aí eu clico no hash e ele vai gerar para mim, calcular para mim aqui o número. Notem que o número bateu aqui. Esse aqui ainda dá mais algumas opções, sh1, sh256, crc32. Existem outros programas que dão uma lista maior aqui de números, dependendo do arquivo que você estiver baixando, pode ser que você encontre o hash dele em md5, em sh256, aí vai depender do que você vai baixar, de onde você vai baixar, mas o fato é que com o hash você consegue comparar aí se o arquivo que veio, ele está íntegro, está igualzinho aí. Essa é uma das coisas que a gente pode fazer utilizando o teste ou a geração, o cálculo de hash. Beleza? Mais para frente aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vai ter mais algumas informações um pouco mais sobre segurança. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisa mandem um comentário, me perguntem porque a gente está aqui para ajudar. Até mais, tchau! Tchau!